Uma denúncia anônima e seis meses de investigações levaram a polícia civil a mais de 40 presos pelo crime de pedofilia. Foram duas operações que juntas apreenderam computadores, CPUs, HDs, pendrives, CDs e videogames que contém arquivos com vídeos pornográficos, onde o protagonista é menor de idade, crianças, adolescentes e até bebês em cenas de sexo com pedófilos. A polícia também encontrou brinquedos, roupas infantis e até bonecas de silicone importada que simulavam o corpo de uma criança. O DHPP cumpriu 29 mandados de busca e apreensão e prendeu 12 pessoas. A delegada Kelly Cristina Andrade admite que se trata de uma atitude hedionda, mas não acredita que a extensão de pena para pedófilos reduziria as estatísticas por se tratar de um distúrbio de personalidade. Todos os equipamentos apreendidos, independente do artigo de lei que o flagrante foi lavrado, vão ser encaminhados para uma perícia minuciosa. E nesses equipamentos nós podemos ser surpreendidos com a constatação do compartilhamento dessas imagens, desse conteúdo. Aí esse indivíduo que havia tido a sua fiança arbitrada e colocada em liberdade vai ser indiciado, ou seja, ele vai responder criminalmente pelo compartilhamento e muitas vezes pode ter a sua prisão preventiva decretada se os requisitos legais assim permitirem. Dos 12 presos, 11 são passíveis de fiança. Um dos detidos pelo Departamento de Proteção à Pessoa do DHPP não apenas armazenava, como também compartilhava as imagens de pedofilia pela internet. Nem por isso a pena deles seria severa. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê reclusão de 3 a 6 anos para esse tipo de crime. Simultaneamente ao DHPP, a seccional de Polícia Civil de Itabon da Serra cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 21 cidades da região da Grande São Paulo na Operação Arpócrates. Os detidos, todos suspeitos de pedofilia na internet, trabalhavam em escolas e bufês infantis.